Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou explicar pra vocês o que é hipônimo e hiperônimo. O hiperônimo é uma classe maior que abrange outras coisas menores, uma subclasse. Então você pode falar o seguinte, flores é hiperômeno de rosa. Então, assim, rosa é uma subclasse de flores. E aí tem o hipônimo, que é o contrário, que é uma subclasse dentro de uma classe maior. Então, rosa é hipônimo de flores. E pra que a gente usa os hipônimos e os hiperônimos? Pra evitar repetição de palavras. Então, se eu falo, comprei flores para minha esposa, ela adora muito rosas e margaridas. Então, eu usei o hiperônimo, flores, pra começar e depois pra não repetir flores, eu fui mais específico e falei de rosas e margaridas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no canal se você gosta do trabalho, porque ajuda muito a divulgar. É isso. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra você no próximo vídeo. É isso. Um grande abraço e até a próxima.